Meus amigos e amigas, aqui da TV Mais, vamos novamente no meio deste mês ouvir a Palavra de Deus. Convido vocês para mais este momento de oração, de prece, de escuta da Palavra do Senhor. Esta Palavra que pode transformar a nossa vida, o nosso mundo. É uma Palavra que tem força, a Palavra de Deus, uma Palavra transformadora. Vamos ouvir do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Levaram a Jesus um cego e pediram-lhe que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora do vilarejo. Cuspindo nos olhos dele e impondo sobre ele as mãos, perguntou, Está vendo alguma coisa? E ele, erguendo os olhos, disse, Veja as pessoas como árvores andando. Então Jesus pôs novamente as mãos sobre os olhos dele. Ele enxergou perfeitamente, ficou curado. E podia ver tudo com clareza e de longe. E Jesus o mandou para casa, dizendo, Não entre no vilarejo. Jesus cura este cego. E uma coisa interessante, Jesus põe saliva, gospe no olho dele. É um gesto assim, que para nós é muito estranho. Mas o povo da época de Jesus acreditava que a saliva tinha força curativa. Jesus faz esse milagre e Jesus não quer que esse milagre se torne uma coisa sensacional, forçando às vezes as pessoas a acreditar nele. Por isso, o cego é curado e Jesus diz, Não precisa voltar lá no vilarejo, na cidade. Vai embora daqui mesmo. Não precisa de alardear a cura que eu fiz. Então, como Jesus é compassivo, bondoso, Mas a comunidade primitiva, o escritor desse evangelho, Marcos, ele gravou esse fato porque tem um ensinamento muito profundo. Jesus cura o cego, símbolo da cegueira que não deixa ver Deus presente na nossa vida. E é interessante que essa cura é por etapas. Jesus impõe as mãos sobre ele, coloca a saliva e diz, Você está vendo? Ele diz, Olha, eu vejo tudo meio embaçado, né? Ele vejo as pessoas como árvores andando. Então, ele estava vendo, mas depois ele viu claramente. Assim também é o processo de acreditar em Jesus. No começo você não entende muito bem, muitas coisas estranhas, mas à medida que você tem paciência, vai ouvindo, vai deixando a palavra de Deus entrar no seu coração, vai se deixando tocar por Jesus, como este cego deixou Jesus tocar nele. Então, você também tem que ter um encontro com Jesus, deixar Jesus tocar no seu coração, na sua vida. Aí você vai vendo mais claramente, vendo com os olhos da fé, né? Aí que é preciso ter claro. Então, os discípulos não entendiam a prática de Jesus, a sua compaixão, a sua bondade, o seu coração aberto a todos. Eles estavam vendo de forma confusa, mas depois eles vão ter uma fé mais límpida, mais verdadeira. Então, a adesão a Jesus, o ver claramente, é um processo. Então, vamos entrar nesse processo, vamos acolher a palavra de Deus, vamos deixar que o Senhor nos cure da nossa cegueira. Então, é preciso não só perceber Deus nos acontecimentos, nas coisas, através da fé, mas é preciso também que nós possamos deixar Deus falar em nós, no nosso coração, escutar e praticar a sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, volte para ti a sua face misericordiosa e te dê a paz. E eu te abençoo com a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita saúde e paz para você, meu irmão, minha irmã, que refletiu aqui conosco este momento de fé e de esperança. E aí Muita saúde e paz Muita saúde e paz Muita saúde e paz Muita saúde e paz